Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 24ª reunião público-ordinada da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Vamos aprovar a ata da reunião no curso da reunião, que tem uma correção a ser feita no item. Portanto, solicito ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item 16 foi destacado do bloco e que o item 5 será deliberado ao final da manhã. E a nova ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, excluído o item 16 que foi destacado. Na sequência, serão deliberados os itens 4 e 16, seguidos pelos demais itens conforme o ordenamento da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens de 11 a 46, excluído o item 16 que foi destacado, tendo em vista que serão deliberados em bloco, lembrando que os respectivos votos e minutas de ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última quinta-feira, dia 29 de junho, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. Então, em primeiro lugar, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, então, submeto à votação o bloco, compreendido os itens 11 a 46, exceto o 16 que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, com exceção do 16. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.